Música 17 horas e 2 minutos, a bola está rolando para o segundo tempo É a semifinal do campeonato seldo aqui de futebol Por enquanto o placar segue, 2 para o 15 de novembro, gols de Ulisses e Valdir, 0 para o River Levantou na grande área de Zé Valdir, afasta mais uma vez, Renato bateu, de fora da área, grande defesa do Eric Mas o juizão já dava impedimento do Raim na sobra, mas que defesa, a defesa do Eric Chute de fora da área, despetencioso, do Renato, o Eric Adriano dominou, tocou no Ulisses, para Valdir se chegar é perigo, chega o goleirão Barocca Júnior Barocca antecipou a Valdir, e sai jogando, mas já perderam a bola no meio, recuperou A bola salva para o Raim, dominou na frente, foi, 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 porra, ratinho, para o Maradão, para fazer, bateu Do River Alisson Alisson Saiu do banco pra diminuir Numa jogada dentro da área A bola sobrou pro Alisson Afanção Alisson chutou, bateu cruzado E fez o primeiro gol do River E agora Quando eram decorridos 23 minutos Do segundo tempo Diminui o River Agora 15 de novembro tem dois O Valdir e o Ulisses O River marcou o primeiro gol Com Alisson O William na entrada da grande área Levantou na grande área Subiu a cabeçada Salva a Boroca Salvou o goleirão Do River A cabeçada do Ulisses E agora quem tá no ataque Era o... Quem tava por ali Era o Raí E não teve domínio O jogo é bom Mas o Ulisses quase faz O terceiro gol O goleirão Boroca Salvou Aquilo que seria o terceiro 2 a 1 E agora Ratinho na cara do goleiro Pode fazer Rebateu o Raí Goleirão Boroca E o gol do River Goleirão Boroca 51 minutos do segundo tempo Raí Raí Deixa tudo igual Agora Agora River 2 15 de novembro 2 Raí E com esse gol Agora a bola vai A sorte será decidida nos pênaltis Escanteia a última chance Quem sabe agora o gol que garante a vaga Levantou Juninho na grande área Subiu Boroca Vai dar um soco E agora O juiz apitou Final de jogo Vamos para as cobranças de pênaltis Começando a série de batidas A primeira série de 5 Foi autorizado o Aleph Correu Bateu Gol O do 15 de novembro Bateu bem Aleph No canto superior esquerdo do goleiro Boroca sem nenhuma chance Matheus Souza Foi autorizado Bateu Que categoria Matheus Souza Deixa tudo igual Lá vai o Willian Ajeitou Bateu Defendeu Boroca Boroca Defendeu o pênalti de Willian A bola foi muito mal batida Telegrafado No canto direito Boroca foi lá e defendeu Renato e o Eric Vamos ver 2 a 1 Pode ficar o jogo agora Autorizado Correu Renato Bateu Gol Gol Do River Renato No canto alto esquerdo Faz 2 a 1 Para o River Aladim no centro do gol Boroca Correu Aladim Bateu Gol Gol O goleiro O goleiro Boroca ainda foi na bola Tocou nela Mas ela acabou no fundo do gol Empata O 15 de novembro Aladim Deixa tudo igual Foi autorizado Correu o Guilherme Bateu Que categoria do Guilherme Bateu e fez Passa a frente o River River 3 a 2 Ulisses Lá vai o Ulisses Ele gosta de uma cavadinha Bateu Gol Ulisses Já foi autorizado o Matheus No centro do gol O Eric Correu o Matheus Preparou Bateu Para fora Perdeu o Matheus Por cima do travessão Perdeu o Matheus E agora Autorizado Correu o Mark Kennedy Bateu Gol Gol do 15 Matou Mark Kennedy Boroca Autorizado Correu Bateu Gol Gol Do River Tudo igual Na primeira série Agora vamos para os alternados É o Juninho Preparou Bateu Gol Gol do 15 O Eric Correu Bateu Gol Gol do River Empatou novamente Correu Bateu Gol Segue empate Bateu Ilum Para fora Acabou Acabou O 15 Está na final 15 de novembro Classificado Para a final Do campeonato Buscando aí O seu bicampeonato 15 de novembro O Irlande Solou A bola Muita luta Suste no final Mas Deu tudo certo Sim com certeza Eu como eu não sou da cidade Mas muitos falavam que o time não desistia Eram uns garotos que corria muito Se dedicava muito E realmente eles mostraram isso aí E está aí mais uma prova Que o futebol só acaba quando termina Colocamos 2 a 0 Achamos que estava ganho E os caras não desistiram E foram empatados Mas ao mesmo tempo também a gente jogou muito Na minha opinião o time foi bem hoje O mais importante que a gente passou para a final Graças a Deus deu tudo certo Entrei já na parte final aí Infelizmente peguemos o gol no finalzinho Mas fomos para os pênaltis E mostramos que o 15 é gigante Todos nós sabíamos da qualidade do time do River Ninguém nunca respeitou ele Sabemos a qualidade Não é à toa que todos os anos eles chegam E apesar que o gramado não ajudou o espetáculo Acho que o jogo foi digno Do que aconteceu dentro de campo E parabéns à minha equipe Por ter saído com a vitória Eu fico brigando com essa galera Não pode brincar com o coração de quem é réveio não Lá deixou de mão de pênalti Ganhando o joguinho Está comigo não está É taxa Mas pênalti não rapaz Ei Isso aí é o Neto Neto comemorando aí A classificação do 15 Nosso time joga demais Jogamos com garra, determinação Porque aqui é river P*** com essa camisa No sangue E na alma Até o fim É o que importa É dedicação dentro de campo O time pegou 2x0 Mesmo assim não deixou de lutar Lutou até o fim Busquemos o empate Não deu Porque era assim E o ruim é passar nos pênaltis Parabéns para eles que passaram Mas é aí Trabalhar Outro ano estamos de volta aí Mais forte até Valeu, valeu A garra dessa garotada Foi muito Temos uma gratificação Com esse time Com essa equipe Muita alegria P*** em Deus Nós chegamos lá Rapaz, eu falei O jogador que nos derrubou A camisa do River Bota a chuteira Na ponta do coração O coração na ponta do pé E joga o que amou o time Que amou o time River Que é River Respeita a cara Que é River River Nos empenhamos ao máximo aqui Batalhamos até o final Com um a menos Vamos buscar o resultado De 2x0 E infelizmente Nos pênaltis Levamos O azar De não nos classificar Mas O time está de parabéns Gostei de todo mundo Todo mundo se entregou ao máximo E assim Esperar o próximo ano E Tentar chegar mais longe É uma vitória Mais Da técnica Ou foi da garra Essa de hoje Garra Muita força de vontade E Determinação De todos os jogadores Quero aqui Parabéns a todos os jogadores Comissão Técnico Todos os do River Torcida aqui Que nos apoiou Do começo até o fim E futebol Tem dessas coisas Sempre É um lado alegre Outro triste Felizmente Nós ficamos com a parte triste Mas Próximo ano Estamos aí de novo Deus quiser Amém 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 Amém